Música O EDS vem agora nesse estágio fazer uma campanha massiva de consumo de carne suína. Nós estamos começando neste meio de setembro pelo Nordeste, que é a semana nordestina da carne suína, vai acontecer de 10 a 20 de setembro, nos nove estados da região Nordeste. E após isso nós vamos lançar no dia 11 e 12 em Brasília a Semana Nacional da Carne Suína. Então no dia 12 temos um evento lá com o Ministro da Agricultura, lançando esse evento juntamente com a Abras, para que a partir do ano que vem se estabeleça no calendário da Associação Brasileira de Supermercados a Semana Nacional da Carne Suína. Isso é uma ação importante, porque vai pegar de uma só vez todo o Brasil fazendo essa campanha nos supermercados, nas mídias, estimulando o consumo de carne suína. Não, as ações do PNDES não, porque o PNDES é um programa à parte e que tem um recurso também à parte, entre os participantes, com o SEBRAE, com a CNA, a própria BCS. Então eles correram normalmente. O que afetou foi mesmo os produtores e as ações políticas da entidade. Obrigado.